Fala, Pacholada, tudo certo? Terça-feira, Leonardo Radaeli aqui, início da tarde, né, borbulhando informações. Aliás, quero parabenizar a Fatili, né, Fabiola Tili, ontem trouxe todas as informações quentinhas, né, fiz um vídeo no final da tarde falando dessas mudanças que poderiam acontecer no Grêmio e que aconteceram, né. Então, parabéns pelo trabalho da Fatili, né, Fabiola Tili, MVP das informações do Estado, a Golt do Estado aqui nas informações, ninguém bate Fabiola Tili quando a informação é de Grêmio, então parabéns aqui a nossa repórter Fatili, Fabiola Tili pelas informações e vamos lá, né, Romildo Bousan Júnior, presidente Romildo Bousan Júnior hoje, convocou coletiva e começou a limpar geral no Grêmio, né. Ontem nós tivemos a informação da saída do Paulo Luz, né, Paulo Luz se desligou do cargo de vice-presidente de futebol, a gente já tinha informação que o Meira já tinha se despedido da delegação gremista, do elenco gremista, já tinha se despedido da comissão técnica e hoje na coletiva do Romildo tudo isso se concretizou. O presidente Romildo, né, falou dessa mudança na preparação física, aleluia a preparação física do Grêmio, teve uma mudança, né, esse Grêmio que estava cansado em campo, estava batido em campo, a língua dos jogadores era 20 do segundo tempo, parecia uma gravata, parecia que estava na barriga dos jogadores, então mudou a preparação física do Grêmio, tchau Meira, e agora veio o Reverson Pimentel, que era, Reverson Pimentel exatamente, que era do Bragantino, que vai ser o novo preparador físico do Grêmio e espero, né, que com essa mudança, a mudança física do Grêmio também mude, que o Grêmio volte a ser um time competitivo e intenso ao longo dos 90 minutos, então acerta o presidente Romildo quando troca a preparação física e o Grêmio visa, né, um preparo melhor para a próxima temporada. Bom, já trouxe a informação, Paulo Luz caiu, né, na noite anterior, vai faltar luz no Maitá agora, não, não, espero que a luz volte no Maitá, né, porque o Paulo Luz foi apenas um vice-presidente de futebol, hoje até o Redação trouxe, né, um cara, um Grêmio estáço, um cara especial, um cara muito educado, um cara muito inteligente, mas que, covemos, não deu a liga necessária nessa reta final de temporada que culminou com a perda da final da Copa do Brasil. E aí sim, né, o Grêmio começa a mexer nessa questão vestiário, nessa questão esportiva para ser mais competitivo na próxima temporada. Até mais informações hoje da coletiva do Romildo, né, ele diz que o Grêmio vai reforçar sim o elenco, vai trazer quatro reforços para titularidade, nível de titularidade, quatro jogadores que, nível de titularidade em todo o futebol brasileiro, então o presidente Romildo diz que as contratações serão pontuais, cirúrgicas, é um Grêmio que precisa reforçar. E é como eu venho dizendo no Papo Pachola, no Redação, nas Jornadas, nos meus vídeos, o Grêmio não pode contratar só por contratar para encher o elenco, para inflar o elenco. O Grêmio tem que contratar para resolver. Se for para o mercado, se for para fazer investimento, é para trazer jogador que pise no Salgado Filho, já saia do Salgado Filho e já pise na arena para ser titular do Grêmio. E pelo discurso do Romildo, pelas falas do Romildo, o Grêmio vai trazer quatro jogadores que é para chegar em Porto Alegre para fardar como titular do Grêmio. Acerta o presidente. Chega de refugio, chega de jogador que bate no teto e está decaindo na carreira e o Grêmio vai lá buscar. Então o Grêmio tem que buscar sim. Já que é para investir, investe direito. Investe em jogadores que chegam para fardar. E o presidente Romildo diz que devem chegar quatro reforços, quatro contratações que é para chegar para a titularidade do Grêmio. Outra informação importantíssima é que o presidente Romildo diz que extinguiu o Sub-23. O Sub-23 do Grêmio não existe mais. Aí muita gente vai falar, o quê? Mas é a transição. Não, não. São coisas diferentes. A categoria Sub-23 para de existir, mas a transição que oscila entre jogadores de 20, 21, 17, 18, a transição continua. E aliás, até pelo calendário de exigência que vai ter nesse início de temporada com pré-libertadores, campeonato gaúcho, o Grêmio possivelmente no campeonato regional vai usar transição em muitos momentos e é mais uma chance de ver os guris. Guris que podem, até quem sabe no futuro, serem titulares e serem protagonistas da equipe tricolor. Então é dia de mudanças no Grêmio. O presidente Romildo falou que as mudanças iam acontecer. Não iam acontecer da noite para o dia, mas esse início de semana ia ser fundamental para algumas mudanças, até no organograma esportivo e futebolístico do Grêmio. E as mudanças começaram a acontecer e a coletiva do Romildo mostra que o Grêmio virou a chave e o Grêmio já projeta essa atual temporada com algumas mudanças significativas. Tem a questão do diretor executivo, do Amodeu assumindo o cargo de diretor executivo, do Zanc, possivelmente assumindo de novo, Zanc que passou aqui no Grêmio em 2017 como CEO, retomando esse cargo de CEO do clube. Mas o fundamental é que as mudanças já estão acontecendo e a coletiva hoje do Romildo trouxe alguns aspectos bem interessantes visando essas alterações e essas mudanças do Grêmio para essa temporada. Vamos lá! Amanhã o Grêmio entra em campo, tem pré-libertadores e seguinte, viu que as mudanças não vão ficar só na questão administrativa. Algumas mudanças já podem acontecer dentro de campo. E a principal informação da tarde, do dia, é que Paulo Vítor, Jampierre e PP não vão para o jogo contra a equipe peruana. O Iacucho, né? É Iacucho, né gente? A Iacucho. Tem que aprender, até amanhã tem que aprender. A Iacucho. Então amanhã contra o Iacucho, Jampierre, PP e Paulo Vítor não vão para o jogo. Essa é a informação da tarde. E convenhamos, Paulo Vítor não tem mais clima. Pode mandar embora. Jampierre aí vai jogar ou não vai jogar? A gente está falando mais do Jampierre pela questão fora de campo do que propriamente pela questão em campo. Não é? E o PP? O PP já foi para o Porto? Já chegou em Portugal? Porque eu não quero mais ver o PP na arena, no Maitá, com essa cabeça fora do clube. E o seguinte, e aí PP, vai jogar ou não vai jogar? A gente vai ficar até julho contigo com essa cabeça? Com essa falta de comprometimento com o manto tricolor? E aí, qual vai ser? Então as mudanças do Renato já mostram que o Grêmio quer mudar de atitude, quer mudar a sua performance, quer mudar o nível de concentração ao longo da partida. Então possivelmente amanhã devemos ter Ferreira como titular, Pinares como titular. Talvez a volta do Vanderlei no gol, queria ver Breno, né? Mas é um Grêmio que já muda também em campo para a partida de amanhã contra a equipe peruana do Iacucho. Ah, Iacucho. Ah, Iacucho. Eu vou ter que aprender. Hoje eu vou ficar na frente do espelho a tarde inteira falando Ah, Iacucho, 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 tu também em casa. Ah, Iacucho, Iacucho, Iacucho. Aliás, quero mandar uma mensagem aos torcedores de tese. O que tem torcedor de tese, profetas do apocalipse, Ah, eu avisei, eu disse que o Grêmio não ia ganhar. Ah, por favor, né? Vamos parar de torcer por tese e vamos torcer para o Grêmio, né, gente? Pelo amor de Deus, semana de pré-libertadores, depois de uma derrota forte na final da Copa do Brasil, tem torcedor falando, eu falei, eu avisei, eu disse. Porra, esquece a tese, né, gente? Esquece a tese, é um momento de união pelo Grêmio. A gente está começando uma temporada dificílima, né, com pré-libertadores. E agora, cara, não é para torcer para o tese, eu avisei, eu falei, sabe? Agora é torcer para o Grêmio, para o Grêmio. E amanhã eu quero unidade, união, porque começa a temporada e é fundamental, fundamental ter unidade, harmonia e união da torcida gremista. A gente precisa começar bem amanhã, porque a nossa temporada depende de bem, do sucesso nessa pré-libertadores. Então, chega de tese, chega, eu avisei, eu falei e vamos torcer para o Grêmio. Amanhã o Grêmio entra em campo e eu quero a torcida do Grêmio unida, torcendo pelo Grêmio, porque Renato e Romildo começaram a mudar. E com as mudanças, volta a ter pelo menos um pingo de esperança na confiança do torcedor gremista. O torcedor acredita em mudanças e vamos atrás dessas mudanças, porque o Grêmio tem que voltar a ser competitivo, o Grêmio tem que começar a voltar a honrar essa camisa que é pesada demais, tá, gurizada? Aqui foi o Leonardo Radaeli. Deixa teu like, deixa teu comentário. Um beijo nos corações tricolores mundo afora. Tchau, tchau.